Vendetta do cinema, pode ser você E tem vampiro, tem cowboy Charles Chaplin, super-herói E Harry Potter, o aprendiz Beijo na boca, final feliz E tem vampiro, tem cowboy Charles Chaplin, super-herói Beijo na boca, final feliz Fiz, olha que saudade Eita, traça até aí Tá muito longe Não é tão longe, eu fiz De frente à televisão Sem vontade a ver Se me gostei Quem gostaria Quase do normal Normal Está a dar, não está É só na passadeira que custa, não é? Só custa na passadeira Chegar aí É quando eu não sei precisar de uma palavra Ok? Ah, ok Não é isso É quando eu não sei precisar de uma palavra De uma palavra De uma palavra De uma duração De uma hora De uma duração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL